Zimbábue, presidente Mugabe, intimida potenciais candidatos presidenciais pela autoridade que desfruta. Nigéria, duas bombas explodiram tendo como alvo o jornal, na capital Abuja e na delegação em Kaduna, matando pelo menos três pessoas. Egito, oposição apela ao apoio da Liga Árabe na implementação de um acordo de cessar fogo. Malawi, malauianos esperam que a ascensão da presidente Joyce Bundy inicie uma nova era de melhor governação, que ponha a termo à repressão e aos problemas económicos vividos durante a era do seu antecessor. África do Sul, o Departamento de Transportes quer melhorar o sistema ferroviário de passageiros e lançar novos comboios com valor orçado em mais de 12 bilhões de dólares ao longo dos próximos 20 anos.